Bem-vindos, Ergiu, sejam todos fãs de jogos, aqui é o Ogro, e hoje nós vamos falar da camuflagem das armas em Call of Duty Modern Warfare. Tem uma coisa que a Activision não divulga amplamente, é como funcionam esses easter eggs pras camuflagens, né? Não é aberto no jogo, claramente falado, mas quando você cumpre todos os desafios de todas as camuflagens pras armas, é liberado a camuflagem dourada. Muitos de vocês já sabem, no Warzone tem alguns momentos que você pega AK dourada, já está lá como loot do jogo a casinha nível roxo, nível épico, que vem dourada. Alguns do multiplayer, claro, vocês já desbloquearam a camuflagem dourada, mas ainda tem níveis além desse nível, do nível da camuflagem. Bom, aqui está mostrando um pouquinho de todas as camuflagens daquilo 141. Quando todas as camuflagens são liberadas, é liberada a camuflagem dourada, esse é um nível que a gente já conhece. Se você libera a camuflagem dourada para todos os rifles de assalto, quando você tem todos os rifles de assalto dourados, é liberada apenas para os rifles de assalto a camuflagem platina, que é uma camuflagem branca bem brilhante, tá? Para todos os rifles de assalto, aquela categoria. Se você fizer todas as camuflagens douradas para as submetralhadoras, é liberado para a submetralhadora a camuflagem platina. Se você pega para todos os rifles, submetralhadoras, lançadores, pistolas e escopetas e machine guns, né? A camuflagem platina, você libera para todas as suas armas a camuflagem damasco. A camuflagem damasco está aí na tela, ela é azulzinha com os detalhes de laranja, parece um peixe palhaço, né? Parece um Nemo. E essa é uma camuflagem que é tipo um easter egg do jogo, não está escrito em lugar nenhum o que você precisa fazer para desbloquear. Você simplesmente tem que correr atrás dessa camuflagem, fazer vários desafios, conforme a galera foi jogando e foi percebendo que dava para desbloquear a dourada e foi fazendo as armas douradas como desafio, foram surgindo esses desbloqueios, a galera foi descobrindo. Quis fazer esse vídeo rapidinho então para falar para você sobre esses desafios, né? Se você rolar para baixo a sessão ali de camuflagem e já tiver uma desbloqueada, dá para você dar uma olhada nas que vem em sequência. Então já passamos aqui no ouro, agora o platina, né? Ela é bem brilhante, parece polida, parece um metal bem polido. E em sequência temos a damascos. É uma coisa que eu jogo COD já tem um tempo, não joguei muito multiplayer, mas estou jogando Warzone tem um tempo e eu descobri hoje, né? Jogando com os amigos, um amigo tinha essa camuflagem damasco para todas as armas e eu falei, caramba, velho. Ele falou, velho, nos últimos quatro meses, tudo que eu tenho feito são desafios para desbloquear a damasco para todas as armas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, olha a camuflagem damasco aí na sua tela. Grande beijo do ogro, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e comente quais as camuflagens que você já liberou. Eu tenho arma dourada para duas, eu tenho a camuflagem dourada para duas armas e eu nem imagino fazer todos os desafios para liberar a damasco. Beijão para vocês, valeu, falou.